Agora a gente vai até o norte do estado com a Isabela Correia, porque ainda há pessoas desabrigadas na região. Oi Isabela, bom dia. Como é que está a situação? Oi Lucas, bom dia para você, para a Marta, para todos que nos acompanham. Bom, a situação ainda é muito complicada, principalmente no Planalto Norte do estado. Eu começo falando de Três Barras, que é a cidade agora com mais pessoas desalojadas, é a mais afetada de toda a nossa região. Já passa de 4.300 pessoas que tiveram que sair das próprias casas por causa da enchente que já chegou no município na última quinta-feira. E isso vem causando vários transtornos lá no município. São mais de 1.300 pessoas que precisaram de abrigo. Vários foram abertos pela prefeitura em pontos diferentes da cidade e por isso há um pedido muito grande de doações para lá. Principalmente de roupas de cama, de roupas mesmo pessoais e alimentação e também água e mais para frente produtos de limpeza para quando essa água começar a baixar e esses moradores conseguirem voltar para suas casas e fazer toda a limpeza que é necessária. Além disso, a gente teve um volume grande de chuva entre essa madrugada, noite e madrugada. Conversei agora com o representante, o coordenador da Defesa Civil lá do município. Ele disse que choveu muito por lá, só que felizmente, de acordo com informações da Defesa Civil, nos últimos dois dias a enchente na cidade está estabilizando, mesmo não parando de chover por lá. Porque há ainda intervalos. Chove um pouquinho de manhã, para ao meio-dia, volta depois à tarde. Mas isso, de acordo com a Defesa Civil, está ajudando um pouco a situação a não ficar pior do que já está. Por lá, a cidade de Três Barras, ela é cortada por dois rios, pelo rio Canoinhas e também pelo rio Negro. No rio Canoinhas, ontem registramos uma baixa no nível do rio, o que ajudou muito a cidade. Só que o rio Negro, que corta a outra parte do município, não para de subir, como a gente vem já falando sobre isso há duas semanas, aqui no SC Noir. É esse mesmo rio que atinge também a cidade de Mafra, um rio que começa a se formar na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, e acaba, então, descendo em direção ao Planalto Norte do Estado. Por lá, então, também segue um probleminha, vários problemas relacionados ao acesso à cidade. Do acesso ali de Três Barras até Canoinhas, ele está interditado, sem previsão ainda de liberação, pela Avenida Abraão Mousse e também entre a rua José Nunes Cavalheiro. O mesmo acontece, então, ali com a ligação de Três Barras com a rodovia estadual do Paraná, a PR151, que fica também, que liga ali com o município de São Mateus do Sul, que é no Paraná. Então, ela segue interditada, isso já acontece desde a semana passada, né? Interditada por problemas ali na própria rodovia causados pela chuva. Agora, a gente vai falar sobre o município de Mafra, o segundo mais atingido. Lá, são mais de 700 pessoas que estão desalojadas, quase 300 que estão em abrigos. E por lá, como nós dissemos, o nível do Rio Negro não para de subir. Até teve agora a última atualização, que foi feita à noite, às 10 horas, mostra que teve uma baixa expressiva no nível do Rio. Ele chegou a marcar, então, ao longo desse final de semana, 10 metros e 80 centímetros e agora ele está em 10 metros e 50. Só que, infelizmente, ainda é um nível muito alto e vários bairros estão completamente alagados já há mais de uma semana. O pedido também é de doações, como a gente disse, também na questão ali do município de Três Barras. Em Três Barras, nós tivemos, infelizmente, a primeira morte, que nós divulgamos ontem, de um homem que morreu com choque elétrico e, por isso, então, foi feita uma força-tarefa no município para ver quais áreas, então, são de risco para fazer o desligamento da energia elétrica. Eu volto com vocês aí no estúdio.